Música Fala galera, tamo junto aqui para mais um vídeo, mais um PVP contra inscrito aqui no Capitã de Supada Dream Team Então já deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos testar o Ryuga novo aí, o DF que eu peguei E vai ser aqui contra o Diogo, meu parceiro aí, inscrito do canal Eu consegui equilibrar meu time aí para o ponto dele, o time dele estava no ponto 742 milhões, sei lá, de força Eu consegui colocar o meu nesse nível aí, vamos ver aí como é que vai ser a batalha, a batalha não, a partida né E vamos ver se eu ganho aí, vamos testar esse Ryuga também Já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, estou esperando ele entrar aí na partida para a gente começar Conseguimos aí conectar, olha o time dele aí, está até mais forte que o meu né Então vamos que vamos, ele tem o Xingo Aoi ali, maneirinho E vamos lá, eu tenho o Tsubasa, ele tem o Xingo, eu não sei qual o time dele, vamos ver agora O meu time é aquele que vocês já conhecem, vocês aqui do canal há mais tempo já conhecem o meu time É Ronaldinho, Robinho, Ryuga que eu peguei novo, o Tsubasa Vocês vão ver aí a escalação e vamos que vamos, já deixa o like aí que ajuda muito e se inscreve no canal, beleza? Comenta aí se você quiser jogar um PVP contra mim no Super Campeões E vamos que vamos, deixa eu carregar aqui, carregou, vamos ver aqui Olha o time dele aí novamente, salve aí para o Diogo que está jogando contra mim Vamos lá Meu time tem isso aí, eu estou testando o Akashimazu pela primeira vez, galera Estou testando o Akashimazu e ele também tem o Akashimazu ali caixinha Está com um time japonês, está parecendo ser japonês Só que ele está ferrado, porque o meu Akashimazu tem, é, ele é bom contra japoneses, né Assassino de japonês Vamos lá, vamos ver o time dele, a força Ah, está bem equilibrado, está bem equilibrado Só a jogada mortal dele que não está tão upada assim Mas vamos lá Eu ia equilibrar a jogada mortal, falei com ele, mas aí pô, não, tem algumas que estão nível boa zona E olha aí, ó Maneiro, mano Queria ele, queria ele Matsuyama Não tem o Matsuyama, queria muito ele Pegamos aí o Soda Meu Soda é muito bom Ele é DF também Bom passo ali do Soda para o Tsupasa O goleiro dele é vermelho O goleiro dele é vermelho, mesmo é dar Interceptação Bom Eu vou para cima no Dibri Vou para cima no Dibri Vou para cima no Dibri Vamos lá Já passamos Será que ele vai segurar o cachumbo do Tsupasa, mano? Vamos ver Passou bonito, Tsupasa Toma Segura o meu chute, duplo com o Ruegas Vai que se passa 61 chutes O Akashimazu dele não deve ter tanta bola preta assim não Vamos ver É o Akashimazu caixinha, pô Não tem como defender esse chute do Tsupasa, não Não tem como não, rapaz Não segura Não segura não, Akashimazu caixinha Não segura Que chute perfeito Toma aí, Tsupasa, 1x0 Lembrando que se você quiser jogar comigo, comenta aí Me chama lá no Insta Que a gente marca um x1, beleza? Esse aqui não é o meu time completo O meu time completo bate mais pontos Mas só que eu tentei deixar ele um pouquinho mais Mais fraco aqui pra gente jogar contra Pra dar mais jogo, né? Vamos ver Opa O Misugi dele Vai perder a bola Ele não vai chutar com o Misugi daqui de trás, né? Então ele vai perder a bola E a gente vai testar o chute do Ruega, hein? Vamos testar o chute do Ruega no meio de campo Assim que eu pegar eu já vou chutar Já pegamos Interceptação do Tigre Vamos chutar do meio de campo, Ruega Segura a bomba Mano, uma das melhores animações de chute É essa do Ruega, na minha opinião Se fogou, vocês vão ver o porquê Chute no meio da rua Vamos ver se essa bola vai entrar Já foi um Um já foi embora Vem o segundo Vem o segundo Olha o segundo Nem passou o segundo Nem passou Já foi lá com a Chima Azul e ele vai tomar Ele vai tomar Não tem como, mano Não tem como segurar, não Ele apertou o poder do futebol Mas não adianta O Akashima Azul pegou Defesaça Um chute de muito longe De boa O Akashima Azul Muito bem Deu uma bugadinha aí agora Ele só tem Dibre ou chute Vamos pegar Vamos pegar Que ridículo, mano Ele conseguiu passar E olha que ele está com o Dibre nível 1 Pedido, hein, juiz Porra Ele tem voleio Hum, rapaz Vou usar bloqueio E bloqueio Caralho Grito colorido, mano Boa, Soda Meu Soda é monstro A bola sobra no Akai O Akai torta a bola E perde a bola no Akai O Akai erra muito o passe, mano Eu fico muito puto com o Akai Ele só tem o passe Putz, eu só tenho o do Akai Vamos bloquear de qualquer jeito Se ele tentar dominar, eu bloqueio Ainda pega a bola Vamos ver o que ele vai tentar fazer isso Ativeu o poder máximo É o passe, é o passe Pega, Shizaki Boa, meu garoto Mas não pegou Hum, a bola foi nas mãos do Akashibazu Robinho Tocou A buzina tocou ali também Robinho tocou errado, mano Robinho tocou errado Olha o Shizaki dele aí E acaba o primeiro tempo Zero Quer dizer, um a zero eu, né Um a zero Pensei que estava zero a zero Foi o golaço do Tsubasa Aquele chute do Tsubasa É completamente indefensável Praticamente, né Porque ele é muito forte Vamos ver o que eu posso fazer aqui Vamos ver o que eu posso fazer aqui Pô, pode... Se eu... Não, deixa assim mesmo Vamos que vamos aí pro segundo tempo Tentar o chute do Ryuga Eu quero tentar fazer o chute do Ryuga Pra vocês verem Vamos lá, Ryuga-kun Matsuyama com a bola Queria o Matsuyama Já falei isso, né Mas vou falar de novo Finta Não adianta nada Tentar usar a interceptação Que ele não vai pegar Muito bem ali na finta Muito bem Pegamos, pegamos, Izawa Vamos, Izawa Ah não, foi o... O... O zagueirinho ali E o cara saiu na cara do gol, hein Ele saiu na cara do gol Não sei se ele é forte Tem um chute em um Vamos ver Mas isso não importa Ele é azul também O chute dele tá fraco Tá fraco Dá pra pegar O Akashimazu neles Essa defesa do Akashimazu É muito foda, né, galera A bola sobra no Shizaki O Shizaki toca a bola Tocou errado Quer ver? Falei Minha zaga não sabe tocar bola não Mano Tem uma raiva da zaga Elas entregam mais paçoca E tem finta só Então vamos Carrinho E... Vamos botar um... Outro carrinho aqui Vai que passa Ele chutou O chute dele tá 45 Mano O chute dele tá forte Era pra me ter botado o buraco Não adianta Não vou pegar não, mano Vamos ver se eu pego o chute O chute dele foi de muito longe Mas a gente tem o Akashimazu, né Que não vai deixar passar nada hoje Segura o Akashimazu Boa, meu goleiro Boa Isso aí, meu goleiro Isso aí Toca no Tsupasa Vamos, Tsupasa Vamos mostrar o poder Do futebol japonês Ele tem interceptação Dividida Eu vou mandar um, dois aqui Dupla de ouro Vamos na dupla de ouro Ninguém pega a dupla de ouro, rapaz Ih, já era Vamos parar dentro do gol Eu... Eu não vou chutar com o Tsupasa Eu não vou chutar Eu vou tocar no... Ryuga-kun Que eu vou tentar fazer gol com ele Vamos lá Boa, mulher Passou no meio dos dois já E agora vamos lá Ryuga-kun Toca nele A bola sobrou Na hora que eu ia chutar Na hora que eu ia chutar Ai, o olho Isso aqui apareceu bem na hora Rapaz Eu vou fazer um, dois Eu vou ter energia ainda Porque vai enxergar energia ali Eu acho que eu saio na cara do gol Se eu acertar esse um, dois Eu saio na cara do gol Boa Cliquei bonita ali Vamos, vamos Ruega Vamos, Ryuga Tem que enxergar um bagulhinho Senão não tem um chute, mano Não deu pro bloqueio Do Ishizaki Tsupasa sai passando Tocou a bola Lá vem Ruega Vai fazer Vai fazer Enxergo Chuta Ruega É agora É agora Ruega com o ponto máximo dele Que ele tá bonito Vamos lá Ruega Ryuka-kun Chuta O goleiro dele Tá desesperado Ele tá desesperado Vamos ver O Akashima Azul Ele vai sair da frente da bola Ele tá com medo Ele tá com medo Vai Vai, meu filho Notificação no Facebook Mas a gente não quer saber A gente quer saber do chute Vamos lá Olha o chute Olha o gol Putz Que foda, mano Sem dúvidas A melhor animação de chute E o Ryuga, né Eu tenho que parar de falar Ruega É Ryuga O Ryuga é o monstro, mano Kojiro Monstro demais, mano Meu Deus Muito forte Muito forte mesmo Ninguém segura o chute do monstro E se não me engano Ele Quando eu aperto esse negocinho aqui De força total Ele aumenta 20% Os atributos, mano Então tu imagina Se eu chutar com aquele bagulho ali É gol praticamente, mano É muito difícil pegar o chute dele No online eu tô Ele tá me salvando bastante Vamos pegar aqui Ele só tem jibre E chute Vamos dar um carrinho nele Se ele chutar o Akashimazu pega Meu Akashimazu Não tomou um gol ainda Boa Meu zagueirinho aí do Japão Muito bem, muito bem Vamos que ainda dá chance De um chute do Tsupasa daqui Tsupasa do meio da rua Vamos ver Lá vem um chute monstro do Tsupasa Não gritou tanto, mas gritou Vamos lá O do Ryuga na passada, mano Colorido Era crítico colorido Era poder máximo Era tudo, mano Ryuga não tinha como ele Não tinha como ele defender aquele chute, não O Tsupasa já passou em um Acho que passa até três Já Opa O cara gritou bonito ali Mas vamos ver se o Akashimazu dele pega Acho que vai pegar Depende muito Vamos ver Pegou Pegou, pô Valeu O Akashimazu Defesaça aí do Akashimazu Misaki Gun Ainda pegou a bola Misaki Gun Monstro Ainda vai ter chance de mais um chute Misaki Gun Chuta Misaki Kutsupasa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá No chute supremo dos dois Chute duplo Será que o Akashimazu toma? Vamos ver Será que é 3x0? Goleada Será? O Akashimazu está no gol Vamos ver Vamos ver Puxo Opa Aquele tom bonito O Akashimazu ali E mais é gol Misaki Gun Então Estamos aí com o trio Japonei supremo Que é Misaki Ryuga E Tsupasa Fizeram os três gols aí E vencemos a partida Vencemos a partida aí Então já deixa o like aí Se inscreve no canal Ativa o sininho Se você gostou do vídeo E se quiser PRP contra mim Chama lá no Insta Beleza? Tamo junto Valeu E até a próxima